Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de tatá, tô aqui, ó, com a minha blusa de resenhas. Este não é apenas um vídeo icônico, quanto também muito nostálgico, pois irei testar novamente este creme de silicone tutano. Esse vídeo tem um valor sentimental muito grande pra mim, sabe? Porque eu acho que Bio-Extratos, creme de silicone, esse creme de silicone foi o primeiro creme mais caro que eu comprei com o meu salário. Eu trabalhei em perfumaria por muito tempo, acho que foi quatro anos, sei lá, isso lá em 2009, e aí eu ficava lá cobiçando, cobiçando, até que um dia eu fui lá e comprei, sabe? E a minha vida foi transformada, cara, e eu fazia escova, chapinha e tal, era outra situação. Depois que estou natural, já comprei ele mais algumas vezes, mas assim, faz muito tempo que eu não uso, muito, muito tempo mesmo. Eu abri a minha grande boca em vídeos anteriores para dizer que não estava comprando nada, porém me lembrei que este é o mês dos namorados, entendeu? Daí falei, preciso me presentear, porque se tem alguém que merece, sou eu mesma, né? Um negócio mais narcisista, assim, né? Importante pra minha autoestima. Aí eu tava lá na perfumaria, eu vi ele, eu falei, é esse mês que eu vou comprar, então é isso. Me justificando, mas não me justificando, tá bom? Então, esse foi um dos presentes, tá? De dois namorados, porque assim, vou estourar o cartão, não quero nem saber. E enfim, essa linha de tutano aqui existe há muito tempo, cara, muito, muito tempo. Nossa, minha cabeça tá coçando, não lavei direito. Muito, muito tempo. Tem shampoo, condicionador, tem hidratação, tem umidificador pra cachos e tal. Só que umidificador pra cachos, eu dei uma olhadinha lá e ele tinha parafina. Daí falei, ah, não quero, sabe? Quero um negócio mais assim, mas esse aqui é um creme de silicone. Então, assim, ele vai ter silicone, tá bom? Deixa eu ver o que ele tem aqui, ó. Ele tem dimeticone, tá? Então, ele vem escrito, ó, revitaliza a desembaraça da brilha, restaura os fios quebradiços, protege o cabelo contra a ação nociva dos agentes externos, como sol, poluição, poeira, vento e cloro. Amo, perfeito. E aí, ele vem escrito pra aplicar sobre o cabelo úmido ou seco, e aí pode enxaguar para retirar o excesso. Essa questão de tirar o excesso, provavelmente, é pra quem tem o cabelo mais liso, né? Ou, sei lá, ondulado, dois, não, não, não. Pra mim, com certeza, não precisarei tirar. A gente vai começar a aplicação. Ele tem protetor solar e não tem proteção térmica e é pra todo tipo de cabelo, sabe? Ele não é um creme específico para cabelo crespo e cacheado. Mas, eu gostava muito dele porque, tipo assim, eu passava ele e ele dava uma super emoliência no meu cabelo e aí eu podia passar qualquer creme em cima depois, entendeu? Com proteção térmica, não sei o quê. E o meu cabelo ficava ótimo. Então, assim, é o que eu espero e o meu cabelo nunca esteve tão necessitado, né? Loiro, né, querida? Crespo e loiro. Por quê, né? Vamos ver. Eu lembro que ele era muito mole. Ó, molíssimo. Tá vendo? O cheiro é um cheiro de creme antigo mesmo, tá? Não vou mentir. Como o meu cabelo tá muito seco, eu não tive, assim, a mesma sensação das outras vezes que eu usava, né? Porque o cabelo tá muito seco. Então, assim, o creme tem que lutar mais. Tem que ser mais guerreiro quando o cabelo tá seco, né? Então, eu vou dar uma umedecida, assim. E, assim, ele custou R$41,30. É... E ele valia muito mais a pena do que comprar o de 200ml. Que eu acho que o de 200ml era R$31, e esse tem 500ml. Então, assim, né? Ó, já sinto o agir dele aqui, Brasil. Mas eu acho que ele vai ser muito leve pra definir. O que vocês acham? Eu acho que vai ser muito leve. Hum! Gosto do que vejo. Já diria essa oliveira, né? Vamos continuar aqui. Eu sou o teu Deus, e se chorares, confio em ti. Em mim descansar. Eu não sei o que eu falava. Só sei lembrar as das promessas que eu te fiz. Quando for eu te fiz. Mãe... 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 Então, gente, vocês viram o resultado? O que dizer desse creme? Quando você passa ele no cabelo, você sente que você tá cuidando. Sabe? Dá um negócio profundo. Não sei se é psicológico pra mim, mas ele dá aquela... Tipo, aquela hidratada. Parece que faz um carinho no seu cabelo. Cara, eu não sei explicar. Assim... E como finalizador, eu achei ele excelente. Porque ele não tem a função de cachear. Não tem a função de definir. E ele, tipo assim, me ajudou super. O cabelo tá muito bonito. Meu cabelo tava meio seco nos últimos dias. Quem me acompanha nos stories viu que eu apareço nos stories. Aparecendo não sei o que lá. Mas é vida real, né? Se é que eu apareço assim, imagina os stories. E aí, gente, assim, tipo... Eu achei que eu gastei pouco produto. Não gastei tanto quanto eu imaginei que eu gastaria. Porque o creme é leve, né? Daí pensei, vou ter que usar um monte. Não precisei. Porque o principal ativo dele é o tutano. E o tutano é tipo uma reposição de lipídios. É extremamente oleoso, sabe? Então, ele nutre muito o cabelo. Assim... Amei. Talvez eu tenha um pouco de dó. De finalizar com ele frequentemente. Não vou mentir, né? Mas, assim, pra passar antes e tal. Pra desembaraçar é uma maravilha. Né? E quando eu achar que o meu cabelo tá precisando de um negócio assim mais... Tchan! No quesito da nutrição. Eu vou usar ele. Se você tá procurando o meu extractos pra começar. Eu acho que o creme de silicone de tutano. É, assim, a melhor pedida. Depois do cachos e crespos. Que é perfeito também. Mas é isso, gente. Eu vou tentar gravar amanhã o day after pra vocês. Mas, assim... Mesmo se eu não tivesse day after, assim, quesito de definição. O cabelo vai estar macio. E pra mim, assim, é topíssimo. Excelente. Eu amei, né? Assim... Sou uma pessoa que ama muitas coisas. Então, é isso, gente. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Tá bom? Eu gostei muito de fazer esse vídeo porque eu estou assim, tipo... Acho que é até PM, né? Daí eu fiquei emocionada. Lembrando de tudo que passei. Nas perfumarias da vida. Quando trabalhei, entendeu? E já era uma viciada nos produtos. Então, é isso, gente. Um beijo. Vai lá me seguir no Instagram. Eu estou planejando umas loucurinhas aqui no meu cabelo. Se der certo, eu vou tentar gravar vlog. Tá bom? E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Gente, esse é o day after. E aí eu vim mostrar pra vocês antes de eu entrar no banho. Porque daí eu tomo banho sem touca. Eu destruo todo o cabelo, né? Mas olha como está bonitinho. Tem um pouco de frizz aqui, ó. E hoje de manhã eu só me desci a mão e... Mas o cabelo está muito macio. Perfeição, perfeição.